Fala aí tudo o que você ganhou no passe e como é que funciona esse negócio de golds e como é que você tá formando. Cara, com o que eu ganhei do passe a gente já faz no que eu tô formando por enquanto o meu fogo principal. Foi várias facas que eu comprei baratinha, inclusive eu tô com duas Scorpions dessa aqui, ó. Eu tenho a minha que eu comprei, tem uma outra que eu comprei baratinha. Essa aqui é a única faca que eu tenho repetida. E essa caixa, que essa caixa que é o principal, eu comprei ela baratinha. E se dois animais tirarem, só esses dois animais tirarem aqui, o preço dela já sobe. E o ruim é esse cara aqui, olha só quanta gifbox esse cara tem, que ele não deixa passar de 15k. Mas o meu foco é ela, vou guardar ela por muito tempo, que eu pretendo vender ela aí quando ela tiver uns, sei lá, uns 30k, 40k. Porque o máximo que ela subiu o preço de pedido é 10k. Comprei por 7k, se eu vender por 10k eu já lucro mil dela fácil. Então o meu foco principal é ela. E tem esses dois aqui que eu tô deixando guardado só pra... Caso uma emergenciazinha aí de eu vender um gold ou outro. Esse aqui de vez em quando só pra 500 e pouco. Aí eu vou vendendo 500 e pouco, vou lucrar um pouquinho. Espero que ele chegue perto do 500 antes do passe pro mercado. Porque se esse aqui chegar ali pelo preço de pedido, perto do 10k, tipo 9k. 9 e pouco eu vendo pelo pedido. Por quê? Porque eu comprei por 7k. Na atualização ele vai cair quando o passe for pra loja. E eu compro muito mais coisa, tá ligado? Mas a princípio isso aqui é o meu investimento de mais longo. O resto são tudo facas. Já lucrei em todas as facas que eu comprei. E itens que eu ganhei do passe. Duas dessa aqui, ó. Desgramenta dessa aqui. Ganhei duas dessa aqui. Nenhuma Stash Track por enquanto. Essa P90 foi os itens roxos que eu ganhei. Até agora não ganhei nenhum item bom de roxo. Ganhei duas M60. Jaijin e P90 Z50. Fudinho, velho. Fudinho dessa... Essa desgraça aqui. Horrorosa, horrorosa. Tem minhas Tech Nines aqui que eu já comprei bem antes. Faz tempo. Desert Eagle. Tem essa. Nossa, eu ganhei 3, velho. Item azul claro. Eu ganhei 3 dessa. E 4 dessa Carri 12. Essa Carri 12 não vai valer nada, irmão. Nem pra vir uma Stash Track, tá ligado? Nem uma dessa aqui. Nem pra vir um itenzinho azul. Stats Tut Stats, velho. Porra, um itenzinho azul, velho. O que que custava um itenzinho azul Stash Track? Só isso aqui que eu ganhei de arma. Não ganhei nenhuma arma rosa. Não ganhei nada aqui. As pautas subir pra cima aqui. São tudo item de caixa. Item de atualização passada. Por enquanto, nos primeiros 30 e 1. Pra ser mais exato. Vou falar 30 níveis, mas é 30 e 1. Não ganhei nada de item na questão de armas. E olha que na questão de arma... Vamos falar pra você até de item rosinha. Olha só. Essa M4Szinha feiona. Podia vir M4A1, né? Eu falo M4A1S porque o jogador dissesse... Podia vir essa mirinha. Olha só essa M16 Triumph, velho. A primeira vez que eu vi ela eu achei meio fedida, mas depois aguenta. E se eu ganhar item rosa, é capaz de eu ganhar essa P90 bichada que se valer 30 de gold vai valer muito. Então eu sou tão azarado que se eu ganhar item rosa, eu vou ganhar essa P90, velho. Não vou ganhar nem aqui, ó. Pô, essa M16 vai ser carona. Quem dropou essa M16 StatTrek aqui, velho, dos kawaii aqui, é brilhona na área, velho. Quem dropou StatTrek, então, esquece essa Desertigo aqui, ó. Também, velho. Tem muita gente falando pra mim que dropou StatTrek nos primeiros 10 níveis. Eu já tô no nível 30 até agora, não dropei nenhum. Não tô mais porque eu não fiz esse semanal. E como vocês estão vendo, minha voz tá meio ruim. Não tô conseguindo... Melhor, fiquei alguns dias sem conseguir jogar, sem gravar, sem nada. E olha só isso aqui. Isso aqui não vai ser tão caro que eu acho que a M60 é capaz de que a Desertigo ser mais cara. Que a M60 é em jogo, tu não usa tanto pro preço dela. Os caras perdem comprar WP e dropar pro amigo. Dificilmente alguém joga isso aqui só se for de troll mesmo. Eu acho que a Desertigo dos Arkane vai ser a mais cara. E de adesivo, o que a gente pode ver de adesivo, velho? Podemos dar uma decidinha aqui, ó. FS, dá até pra vocês quiserem dar uma analisadinha no mercado. Isso aqui, ó, ela chega sempre a cento e pouco. Comprei algumas mais baratinhas, vou esperar subir. Tirei as minhas do mercado pra reduzir um pouco a quantidade que tinha no mercado. Pra ajudar os russinhos a fazer umas manipulações bilionárias de adesivos. Vamos lá, descendo aqui. Já tinha, já tinha. Quem quer ver como é que tá o adesivo? De rosa. Foi quando eu cheguei no nível 30 e eu ganhei no de graça, velho. Por incrível que pareça, quer ver aqui, ó. Quando você chega no passo, tá vendo aqui que você ganha um adesivo no de graça? Então, no de graça eu ganhei o adesivo rosa. E ganhei mais uma dessa mirinha aqui na arma. Mais uma... Foi uma CR12. Mais uma Transition dessa aqui. No pago e no de graça. Eu ganhei, pra não dizer que eu não ganhei nada acima de rosa. Ganhei esse peixinho Koi aqui, honestamente. Preferia ter ganhado do rosa. Daqui aquele outro Dragon Wild, que ia ser muito mais caro. De roxo, pra não dizer que eu ganhei nada roxo. Ganhei dois. Akuma. Assim que se for. Akuma Batata, quando eu vi isso aqui. Mas nem Akuma Batata. É Hakuna Batata, né? Mas eu falei Akuma Batata e ficou na minha cabeça isso aí. De roxo também ganhei esse Endura. Isso aqui. Bem feinha dentro de jogo. Ele é muito detalhe, muito pequenininho, tá ligado? Detalhe dos adesivos. Na minha opinião, muito detalhadinho. Isso é muito cheio de piquitinho assim. Fica o meu palha. Quando é adesivo que nem um jogador de free and frying aqui, ó. Quando é que é um tourão grande. Eles se destacam mais. Mas é adesivo que nem eu vi o Hazard. Que bem dentro de jogo só vai aparecer um quadrado amarelo. Não é adesivo que me desse muito. Ah, ganhei de roxo também um Ninja Dog. Pra não falar que também não ganhei muita coisa roxa, né? Ganhei um Ninja Dog. Esse Ninja Dog também não é... Não me desce, porém eu adesivo roxo, holográfico, tals. E tudo mais. Até que dá pra fazer um negócio aqui, um negócio ali. Outro negócio lá. Vamos ver descendo aqui de roxo o que ganhei demais. Nada azul claro. Aqui nós tem a coleção. Ah, mas aqui nós tem. E nós tem é muito, irmão. Um, dois, três, quatro, cinco. Munhezinha da pistola. Velho, esse adesivo dessa pistola vai ser cinco de gold, velho. E ganhei uma bonsai. Essa arvorezinha catinguenta de feia, velho. Eu preferia ganhar essa munhezinha do que essa arvorezinha. Né, olha, ó. O Bernardo tá aqui também, concordou que preferia ganhar a munhezinha. Além disso, lembrando, se você quer ver vídeos do meu e do meu filho, nós temos um canal. Na verdade, o canal é meu. Mas como eu e ele estamos aqui o tempo todo juntos, tá vendo? Ele tá aqui no estúdio do meu lado gravando. E ele gosta de ficar aqui sempre gravando. Ele aparece nos vídeos. Segue no canal secundário, eu sou o Henri. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Ou, no comentário fixado, se eu lembrar. Mas basicamente, se eu botar eu sou o Henri, que vai aparecer no nosso canal secundário. Tenho cinco desse aqui. Dá pra fazer um craft de uma arma que ainda sobra um pra pular em a outra e uma pra vender. Pelo menos dá pra fazer um craft de uma arma completa aí pra gente dar aquela brincadinha. Azul claro, eu ganhei também um... Como é que se quer? Imperor? Assim que se fala? Imperor? Imperor's Guardian? Guardião do Imperador? Esse adesivo que já vi em jogo também é outro adesivo bem... Bem... Sabe que é um adesivo bem meia boca? Ganhei um Kitsune, que eu ganhei também na nossa conta secundária grátis. A gente tem um vídeo, uma série aqui no canal, jogando na conta secundária, farmando nela. E esse Katsune que eu já vi no Asnecromancer ficou bem legal, hein? Esse Katsune aqui dos azul claro talvez seja um dos mais caros. Não sei como é que tá o drop dele. Ganhei esse peixe fedido. E esse peixe, aquela munhezinha... Nossa, que ódio desse peixe, dessa munhezinha, véi. Toda hora que eu subo de nível, é uma desgraça desse peixe no meu inventário. E ganhei esse look aqui que por incrível que parece não tá dropando tanto, véi. Eu nem vi ninguém com esse look aqui, nem arma. Então eu nem sei como é que é esse look em arma. Mas esse peixe, ó. Cinco peixes, cinco munhezinhas, véi. Daquela da pistola ali. Eu já tô bravo com esse peixe, com essa mulher aqui. Deixa eu ver. Descendo aqui, tá meus investimentos bilionários da Z9. Vamos ver como é que ele tá. Vamos ver como é que ele tá. Tá abaixando o preço aí. Não tá subindo muito, hein? Os caras tão começando a vender muito item da Z9. E acabou, cara. Coisas que eu gostaria de ganhar e coisas que eu acho que vão ser as mais caras. Em questão desses adesivos aqui. Obviamente o do rosa vai ser o do peixinho. Porque ele muda de cara e tal. Ele é holográfico. Vai ser um pouquinho mais raro. Dessa arvorezinha aqui, ó. Lá do bom de ganhar a arvorezinha azul clara. E a arvorezinha roxa. Porque quando o rosa for subindo de preço, vai fazer subir o roxo. E quem não tem rosa, compra o roxo. E quem não tem roxo, compra o azul. Então basicamente você vai fazer um ou outro subir de preço. Mas o bom de ganhar mesmo. Obviamente. O paláciozinho de Sakura. Mas outra coisa boa de ganhar sem... Opa! Morre pra diminuir, porque eu tô meio de defunto. Outra coisa boa de ganhar sem ser o paláciozinho arcane. E sendo roxa. Ganhar o paláciozinho roxo. Por quê? Porque pro item arcane ser caro. Quem não tem o arcane, o que você faz? Ah, parecido com o arcane, né? Compra aquele roxo lá. Ou seja, esse roxo aqui vai ser o dos roxos. Vai ser o mais caro. E com o tempo, talvez esse roxo aqui fique mais caro que os rosna. Porque o arcane vai ficar carão. Estourado lá em cima. E quem não compra o arcane, compra o parecido. Que é esse roxo. Então eu acho que esse roxo aqui é muito bom de ganhar sem ser o arcane. E sem ser o rosa. Até melhor ganhar até que o rosa. Porque com o tempo eu acho que esse aqui vai ser mais caro do que o rosa. Em adesivos. Bom, ganhar do rosa, obviamente, é o Neon Dragon. Esse dragão aqui, nem o peixinho, não é bom. Por quê? Por causa do arcane. Esse arcane aqui, o Neon Dragon Color, vai subir de preço. O rosa vai subir atrás. Porque quem não tem dinheiro pra ganhar o arcane, ganha o rosa. E ganhar esse peixinho azul aqui, em certas partes, é bom. Porque quando o rosa vai subir de preço, o vermelho vai subir junto. Porque é tipo assim, quando é o igual, tá ligado? Quando o mais caro, tipo o arcane, subir de preço, que nem esse aqui. Vai, quem não tem, compra o outro parecido. Que é o rosa, no caso. E nesse caso aqui do rosa do peixe, vai subir o azul. E do roxo, se eu fosse ganhar essa munhezinha aqui. É legalzinho, já vim em jogo. E o Ninja Dog. Mas se fosse escolher um, eu escolheria a munhezinha. Porque a munhezinha dentro de jogo parece mais legal. O Ninja Dog já vinha algumas armas. Mas não gostei tanto. Obviamente, fora os arcane, é esse aqui. Neon Dragon, gostaria muito. E a munhezinha, na minha opinião. E depois os dois peixinhos. Deixa eu ver aqui. Esse aqui a gente acabou de falar. E dos pingentes, qual que é o bom de ganhar? Obviamente. Não é verdade? Ele tá aqui falando comigo. O dragãozão vai ser o mais caro. Por quê? Porque esse aqui, esse charme aqui, eu já vi dentro de jogo o cara que ganhou. Arrasa. Bem demais. Então vai ser só o dragãozão dos arcane. E o resto aqui é resto, tá ligado? O que tu ganhar aqui é lucro. Não vai ter nada de muito. Talvez dos rosa. Não é não? Pode estar mentindo? Não adianta que eu tô mentindo aqui. Eu acho que do rosa esse aqui vai ser o mais legalzinho, na minha opinião. O mais legalzinho dos roxos. A mascarazinha combina com uma coisinha ou outra aí. Então dos roxos, esse aqui parece só um palinho de dente dentro de jogo. E dos azuis, o que eu mais gostei foi desse Ninja aqui. Eu já vi todos dentro de jogo. E a Shuriken foi o mais legalzinho. E esse Daruma foi um dos mais legalzinhos também. Na minha opinião, esses são os melhores itens de se ganhar. E de faca, a melhor faca de ganhar. Tá querendo participar do vídeo? Ele tá querendo participar porque nós temos que gravar o vídeo no meio dele. De faca, obviamente, a Tanto Dourada. E essa Tanto Dojo aqui vai ser as melhores. E depois a terceira vai ser essa Pink Blinders aqui, que é Pure Abuse. Não sei o que era Pink Blinders. De resto, são todas feias. Não combina com nada, com nada. E ó, ficou até brabo. Falou não, não combina nada com nada. Esquece de estourar no norte. Lembra, rapaziadinha, deixa o like. Se inscreve aqui embaixo no canal. Ativa o sininho de notificação. Vídeos novos todos os dias, 10 horas da manhã. Livezinha nova todo dia, 4 horas da tarde. Lembrando que a gente tá fazendo GTA RP também das nossas lives. E como que eu tô farmando gold, é uma maneira de se farmar. É usando o nosso código, tanto no TikTok, quanto no Kawaii. Vendo de 6 a 10 dias, você pode ganhar de 300 a 800 de gold. Baixa o link e o código estão aqui embaixo. Na descrição pra você usar. Deu 6 a 10 dias. Chama lá no Instagram. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E cola 4 horas da tarde, 16 horinhas na nossa live. Pra jogar o Nintendo Off 2 com nós. Pra fazer as missões e jogar com nós. E se você gosta de GTA RP no finalzinho da live. A gente sempre faz um GTAzinho RP pra vocês. É os guri! Oh, no, é os guri!